Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui agora crendo. Está escrito na Tua Palavra que Jesus veio buscar o perdido. O Senhor deseja que todas as pessoas se salvem, se cheguem ao pleno conhecimento da verdade do céu, que ninguém se perca, senão que todos alcancem o arrependimento. Trazemos, portanto, diante do Senhor todos os oprimidos nesse momento, todos os drogados, alcoólatras, os mendigos, aqueles que estão desabrigados, colocamos diante do Senhor. Pedimos a Tua misericórdia, ordenamos ao Deus desse século que tem cegado os olhos dessas pessoas que se afastaram do Senhor, que os solte agora em nome de Jesus. Resistimos ao espírito de cegueira espiritual e incredulidade que opera neles e exigimos que se retire agora na autoridade de Jesus. Pai, eu coloco agora uma reivindicação diante do Senhor, que a libertação e a salvação dessas pessoas aconteça, como também salvação e libertação da minha família. Reivindico libertação da minha família, libertação do mal, libertação da opressão, libertação dos maus caminhos, dos maus pensamentos, libertação das ciladas, vai quebrando, Senhor. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, envia um mensageiro certo ao encontro, Pai, ali do Rio Grande do Sul. Ao longo deste dia, Pai, nós pedimos que o Senhor envia ali os Teus anjos de boas novas e que aquele povo ali seja recebido, Senhor, recebido em um lugar tranquilo, abraçados pelo Teu Espírito. Declaramos, Senhor, que nesse dia, todos os que precisam pertencem a Ti, por direito de criação e direito, Senhor, de retenção, e todo o domínio de Satanás é agora quebrado sobre ele, em nome de Jesus. Cremos que ele não terá condições de resistir à convicção do Espírito, mas Tua, Deus, o trará ao arrependimento, pela Tua graça e pelo Teu amor. Eu declaro libertação, eu declaro salvação, declaro paz, declaro fé, declaro provisão, reivindico agora no reino espiritual tudo o que é meu, tudo o que é nosso por direito. Eu digo agora em nome de Jesus, todo o principado e potestade, solte o que é nosso agora. Nós clamamos, invocamos ao Senhor para que o Senhor libere o que nos pertence e que o nosso adversário bata em retirada. Senhor, os territórios que são nossos por direito, queremos por herança. Entregue a nós, Pai, entregue a nós e glorifica Teu santo nome. Envie anjos nesse momento para pelejar, para decretar a nossa vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se inscreva no canal, dê o seu like e ative o sininho. Amém. 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 Amém.